Há cinco dias do segundo turno, veja como foi o dia dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um almoço com a presença dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer e do governador Tarcísio de Freitas. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve pela primeira vez em um evento de campanha de Ricardo Nunes. No primeiro turno, a participação do ex-presidente se resumiu a chamadas de vídeo. O evento desta terça-feira ocorreu em meio ao constrangimento de assessores mais próximos do prefeito que reclamaram que Bolsonaro se negou a vir quando Ricardo Nunes mais precisou, no primeiro turno. Agradecer, inclusive, essa parceria que a gente já tem com o presidente Bolsonaro, como foi dito aqui, desde 2021. Guilherme Boulos, do PSOL, também teve uma agenda na hora do almoço, mas com a população de rua. Nesse exato momento, o meu adversário está almoçando num banquete com o Jair Bolsonaro e com um grupo de empresários. É simbólico. Esses dois almoços são simbólicos do que está em jogo nesse segundo turno. E prometeu um programa de moradia para quem vive em situação de vulnerabilidade. O meu governo em São Paulo não vai deixar ninguém para trás. É indecente que a cidade mais rica do Brasil e da América Latina tem 80 mil pessoas morando nas ruas. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.